Big Boss Nuggets é mais que um alimento saudável, é irresistível. Possui nuggets perniciosos e partículas especiais que seu cão imagina serem saborosos pedaços de carne. Big Boss Nuggets possui a tecnologia total de nutrição para cães e gatos. Possui controle. Big Boss Nuggets é tudo o que o seu cão sempre quis. Big Boss Nuggets